Deus nos chama para a obra Quem irá trabalhar a um dever A nossa frente o Evangelho anuncia Muitos homens do passado Batalharam sem temor Incansáveis recebidos Na seada do Senhor Pelos rales e cidades Vamos todos proclamar Revestidos do poder de Cristo A igreja vai triunfar A igreja vai triunfar Posso contemplar o grande dia A redenção bem perto está E por toda a eternidade Viveremos com Jesus no mar Pelos rales e cidades Vamos todos proclamar Revestidos do poder de Cristo A igreja vai triunfar A igreja vai triunfar Pelos rales e cidades Vamos todos proclamar Revestidos do poder de Cristo A igreja vai triunfar 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 A igreja vai triunfar